Muito boa tarde, vamos então dar início à nossa sessão de hoje no âmbito das Jornadas Europeias do Património. Em primeiro lugar, o Centro Nacional de Cultura associa-se com muito gosto a esta iniciativa a que historicamente está profundamente ligado. Uma vez que, desde as origens que o Centro, em especial através de Helena Vaz da Silva, o Centro tem participado muito ativamente nas Jornadas Europeias do Património. Eu recordo que as Jornadas Europeias do Património nasceram nos anos 80 do século XX em França, como Jornadas de Portas Abertas dos Monumentos Históricos. E o Conselho da Europa adotou como iniciativa comum e com o apoio da União Europeia em 1991, esta iniciativa, então, batizando-a de Jornadas Europeias do Património, que Portugal coordenou, aliás, no início dos anos 2000, graças mais uma vez ao entusiasmo, ao empenhamento da Helena Vaz da Silva, da participação ativa do Centro e, desigradamente, do envolvimento de elementos e figuras fundamentais do Conselho da Europa, desigradamente José Maria Balester. José Maria Balester teve um papel muito importante na atribuição a Portugal e ao Centro Nacional de Cultura de funções relevantes, no início dos anos 2000, na coordenação das Jornadas Europeias do Património. Eu vou falar-vos aí, daqui a pouco, dessa história, que é uma história, aliás, particularmente interessante, mas não posso deixar de lembrar que este ano, de 2020, o tema proposto nas Jornadas Europeias do Património é Património e Educação e este tema é um tema que se liga diretamente à realidade, a realidade dinâmica, à realidade viva, que é um património cultural. O património cultural é uma noção dinâmica, é uma noção que não é apenas do passado, é uma noção do presente e do futuro, uma vez que, como dizia Santo Agostinho, nós só podemos viver o presente. Esse presente envolve três dimensões. A dimensão do presente presente, é o momento fugaz em que nós nos encontramos agora. O presente passado é toda a projeção da história das anteriores gerações e disso também iremos falar um pouco. E depois o presente futuro, que é os anseios, as esperanças, o impedimento relativamente à preparação daquilo que são as gerações, as gerações que nos irão suceder. Portanto, a primeira ideia é que a noção do património cultural é uma noção dinâmica. É uma noção não do passado, mas uma noção em que nós, sociedade contemporânea, assumimos responsabilidades de pegar na memória daquilo que é a projeção dos nossos passados no tempo presente e projetar isso em ação, em vontade, em empenhamento, no conjunto vasto de elementos que constituem a noção mesmo de património cultural. Ora, podemos, antes de mais, dizer que nesta história das Jornadas Europeias do Património, há alguma coisa que não pode ser esquecida. É que, se é verdade que o património cultural é uma noção, é uma noção que... Suponho que há um problema no som, para o som ser mais audível vou ter que fazer aqui uma pequena operação e, portanto, vou prosseguir. A história destas Jornadas, das Jornadas do Património e do envolvimento do Centro Nacional de Cultura nas Jornadas do Património, levou a que, em determinado momento, o Conselho da Europa sentisse a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de que dispõe, desigualmente as convenções, de modo a completar as principais convenções que já estavam em vigor, a partir da Convenção Europeia da Cultura, que é de 1954, e essa convenção vai se aperfeiçoar. E vai se aperfeiçoar chegando àquilo que vai ser aprovado em 2005. E eu tive o gosto e a honra de coordenar o grupo que, em 2005, apresentou aos Ministros da Cultura a proposta de uma nova convenção, convenção que veio a ser assinada em Faro, no dia 27 de outubro de 2005, e essa convenção vai representar o que há de mais atual no que se refere ao valor do Património Cultural da Sociedade Contemporânea. E esse valor do Património Cultural da Sociedade Contemporânea envolve uma noção muito ampla de Património. Em primeiro lugar, o Património Material. O que é o Património Material? São os elementos, são os elementos arqueológicos, são as obras fundamentais que chegam até nós e que têm materialidade, portanto, e que devem ser protegidas, devem ser salvaguardadas. São, portanto, os edifícios, os movimentos, o que é construído, aquilo que podemos designar como pedras mortas. Mas as pedras mortas nada são sem a vida, sem a vida das pessoas, das pessoas que as fizeram, as pessoas que as utilizaram e utilizam, as pessoas que as projetam no presente e no futuro. Por isso, ao Património Material, nós temos que acrescentar o Património Imaterial. As tradições, a língua, a gastronomia é cada vez mais importante para a caracterização de uma identidade. identidade que não se fecha, a identidade que se abre. Por isso, quando falamos das tradições gastronómicas ou das tradições populares, artísticas, nós referimos algo que só tem sentido se for aperfeiçoado, se for tornado algo que tem a ver com a vida das pessoas. Ora, portanto, temos Património Material, Património Imaterial, as tradições e depois temos o Património Natural. Património Natural, a nossa relação com a Natureza é algo, hoje, absolutamente decisivo. Nós não podemos destruir a natureza, nós temos que encontrar condições para que o habitat, para que onde vivemos, os campos, as cidades, possam constituir-se fatores de uma melhor vida. Em quarto lugar, nós temos a paisagem. Aí, já a sociedade, as pessoas, influenciam a própria natureza. E, ao influenciarem a natureza, vão criar condições para que haja na paisagem uma harmonia. Uma harmonia que, de algum modo, articule aquilo que recebemos, aquilo que é, no fundo, um conjunto dos elementos em que podemos viver. E, simultaneamente, garantir que essa paisagem seja uma paisagem equilibrada, seja uma paisagem defendida, seja uma paisagem onde possamos cultivar a beleza. Os jardins, por exemplo, a organização dos jardins, o urbanismo, a organização das cidades. Quando alguém que, na nossa reflexão, teve e tem um papel extraordinariamente importante, como Gonçalo Ribertelos, disse e ensinou-nos que a paisagem, a imagem do país, afinal, deve ser protegida, deve ser preservada. E, por isso, temos aqui, na cidade de Lisboa, um corredor verde. A existência de um corredor verde corresponde a essa influência muito importante, muito significativa, que Gonçalo Ribertelos teve. Ele disse-nos que era indispensável aproveitarmos a natureza, aproveitarmos a paisagem, aproveitarmos a cidade como cidade das pessoas. Vejam, pois, que a noção de património é o património material, o património imaterial, a natureza, a paisagem, isto é, a relação que a sociedade tem com a própria natureza, ao transformá-la, ao torná-la um fator de equilíbrio. Gonçalo Ribertelos existia tantas vezes nas cidades em podermos continuar a ter lugares onde a natureza pudesse ser protegida. Os capitais, os jardins, tudo isso significa algo muito importante, a preservação do património. Mas o património é também progresso, progresso técnico, progresso científico. E esse progresso técnico, esse progresso científico do património é algo que não pode deixar de ser referenciado. Daí a importância, por exemplo, do património digital, as novas tecnologias de informação e comunicação têm que ser protegidas. Se é verdade que temos que proteger os livros que fazem parte do património material, das pedras mortas e das pedras vivas, nós temos também que preservar esse património que resulta da inovação tecnológica, o património digital. Percebermos exatamente em que medida é que esses instrumentos tecnológicos podem ser e devem ser úteis. Mas, se já vos falei de todas estas componentes do património, vou ainda referir-vos a um último elemento que é fundamental, a criação artística, a criação contemporânea. Quando o artista, o pintor, o escultor, o bozinho, produz uma obra de arte, hoje ele está a contribuir decisivamente para o património como realidade viva. Ora, quando o Conselho da Europa refletiu, num grupo que tive o gosto de coordenar, refletiu sobre o valor do património, começou por refletir no conjunto destas referências. património material, património imaterial, o património natural, a paisagem, o património digital e a criação contemporânea. Não há, de facto, compreensão daquilo que é o património se nós não entendermos o conjunto destes diversos elementos, o conjunto destes diferentes fatores. Isso é absolutamente indispensável. É preciso proteger. É preciso proteger esse património. É preciso salvaguardar a memória. E o que é a memória? A memória é, afinal, podermos projetar na nossa vida, na nossa vida do dia a dia, as referências de tudo aquilo que as gerações que nos antecederam nos ligaram. Esse património, que foi legado pelas gerações que nos antecederam, vai permitir a compreensão exata dessa noção dinâmica. Porque, repito o que tenho dito várias vezes. Ao falar de património, nós falamos de dois elementos etimológicos, duas palavras. Pátrias munos, que quer dizer o serviço munos daquilo que recebemos dos nossos pais, pátrias. Ora, vem, pois, que a noção de património, que nós tantas vezes consideramos ser uma noção do passado, uma noção fechada, uma noção rígida. Não é nada disso. É uma noção que está sempre a recriar-se. É uma noção que está sempre a reconstituir-se. Ora, quando nós pensamos na experiência das Jornadas Europeias do Património, eu recordo que elas nasceram com a experiência francesa das portas abertas, dos movimentos históricos. A partir, depois dos anos 90, toda a Europa, numa parceria entre o Conselho da Europa e a União Europeia, toda a Europa aderiu àquilo que está a passar-se nestes dias. Porque o que é facto é que, nos dias 25, 26 e 27 de Setembro, nós temos, em 2020, exatamente as Jornadas Europeias do Património. A minha experiência pessoal, porque, enquanto a nossa querida Helena Vargas da Silva nos deixou, em 2002, sucedi-lhe e pude acompanhar as responsabilidades as Jornadas Europeias do Património. Assim, fui até quase aos Urales, à cidade de Kazan, encontrando um diálogo extremamente rico entre o Ocidente e o Oriente. Um diálogo extremamente rico entre as diferentes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islam. Simultariamente, esse diálogo representou algo de extraordinariamente significativo no entendimento da tal memória viva, do tal património vivo, articulando todos estes aspectos. Mas, qual era a dificuldade? A dificuldade, que é uma dificuldade permanente, é a dificuldade que resulta de termos de criar condições para que o património seja um fator de paz e não de guerra, de amião. Bom, mas o património, a cultura, são elementos em que a paz está bem presente. Deveria estar. Deveria estar. Há, e são as convenções internacionais mais antigas do património, são de proteção dos bens. Do património histórico contra as ameaças da guerra. Mas, dou-vos dois exemplos. Dois exemplos igualmente dramáticos. O primeiro exemplo é o exemplo da Guerra dos Balcanos. Na Guerra dos Balcanos, houve muitas destruições de bens do património cultural. E essas destruições, referimos a ponto de mal-estar, que, portanto, já foi reconstruída. Um ataque terrível, no auge da Guerra dos Balcanos, à cidade de Dubrovnik, à cidade antiga, à cidade de Raguza. E, para lutar-me-á, mas não houve mecanismos, instrumentos, do próprio em que estava. Está classificada como bem da humanidade. O património é o bem da humanidade. Elemento da lista do património da humanidade feita pela Unesco. E, devo dizer-vos que testemunhei, testemunhei a partida da missão da Unesco, dirigida por Jean Dormesson, o escritor Jean Dormesson, que, infelizmente, já nos deixou. E essa missão foi com o navio até à costa da Croácia, até à costa, justamente, onde se encontrou a cidade de Dubrovnik, e tendo o objetivo de forçar o Cesar Fouco. E, quando a missão da Unesco, dirigida pelo escritor, com vários intelectuais, vários especialistas, se aproximou da cidade de Dubrovnik, a verdade é que os canhões não interromperam a sua ação e continuaram a sua ação destruidora. Não houve destruições muito graves, mas a verdade é que, violando as convenções de paz, não houve cessar-fogo em virtude da aplicação das orientações da Unesco, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse é o primeiro exemplo. Um exemplo absolutamente dramático. A missão teve que regressar, sob pena dela própria de ser atingida, pelos canhões que não se calaram, apesar das orientações, apesar da pressão internacional e, apesar, sobretudo, das convenções mundiais de salvaguarda do património. Primeiro exemplo dramático que vos dou. Segundo exemplo, ainda mais dramático, tem a ver com a guerra da Síria e tem a ver com a destruição da cidade de Palmira. A cidade de Palmira é classificada pela Unesco também, uma joia da Antiguidade Clássica e a cidade de Palmira foi destruída. Foi destruída em alguns dos seus irmãs. E, portanto, há monumentos da cidade de Palmira que foram destruídos contra tudo aquilo que significa mecanismos de proteção do património. E, pior que tudo, o mais dramático em Palmira, além da destruição de elementos fundamentais da cidade clássica, o mais dramático em Palmira, foi o assassinato do diretor científico, do grande arqueólogo que pôde revelar, pôde estudar, pôde dar-nos a dimensão, toda a dimensão da riqueza cultural e histórica dessa extraordinária cidade de Palmira. Notem, estes dois exemplos que vos dou e que eu tenho recordado ao longo do tempo demonstram bem o que falta fazer para proteger o património. É ótimo termos portas abertas dos monumentos. É ótimo garantirmos que todos possam usufruir do património cultural e da memória que esse património representa. Mas a verdade é que a sociedade ainda hoje não interiorizou completamente as responsabilidades inerentes à defesa do património em todas as suas consequências. Expliquei-vos que as primeiras convenções do património foram convenções para proteger o património da guerra e a verdade é que, infelizmente, o século XX foi testemunha de grandes destruições, desigualmente, da Segunda Guerra Mundial de cidades inteiras, de grandes cidades e de muitos monumentos. Recordo-me apenas que nos bombardeamentos de Londres ou nos bombardeamentos finais da Alemanha se perderam valores patrimoniais extraordinários. Percebem, por isso, que a noção hoje de património a noção hoje de disponibilidade do património para a sociedade e para os cidadãos em geral vai exigir um trabalho profundo. Um trabalho profundo que começa e daí a importância do tema deste ano, como vos disse, o tema deste ano das Jornadas Europeias do Património é a educação e, ao falar da educação, nós temos um elemento aprender para a vida. Ora, este aprender para a vida significa que o património é algo que não está distante de nós tem que estar próximo de nós e o património é, sobretudo, o património das relações humanas a compreensão de que o outro e os outros são a outra metade de nós mesmos. Quando o Papa Francisco foi, no início do seu pontificado, a Lampedusa, o Papa Francisco foi ao encontro dos refugiados e disse-me, o que é que o tema dos refugiados tem a ver com o património? Tudo. É a memória histórica do encontro, da hospitalidade. Se falamos de património imaterial, falamos de um património que obriga à relação entre as pessoas. E isso é particularmente dramático agora, neste momento, perante uma pandemia que nos assalta, que está, infelizmente, muito presente. E uma pandemia para a qual nós temos que ter resposta. Tivemos um longo período, tivemos longos períodos de confinamento. A segunda vaga ameaça novos períodos de isolamento, de distância e de confinamento. Mas a verdade é que não podemos esquecer que o fundamental é a preservação das relações humanas, das relações entre as pessoas, das relações que se estabelecem hoje nos olhos. No último período do ano que terminou, do ano ativo, do ano escolar, os alunos foram para casa. O ensino foi um ensino à distância. E para voltar-se-á, e ele foi satisfatório, e nós dizemos duas coisas. Ele não foi satisfatório, apesar de ser necessário. Foi necessário, mas não foi satisfatório. Porquê? Porque não há aprendizagem, não há educação, se não houver uma relação olhos nos olhos, uma relação de proximidade. E essa é a questão fundamental perante a qual nós nos encontramos ao falar desta noção dinâmica de património como realidade viva. Notem no que acabei de vos dizer. Estamos a regressar, afinal, à noção de património, património cultural, que tem que ser fator de paz, fator de respeito dos direitos humanos, fator de acolhimento. e a paz, o acolhimento, o respeito dos direitos humanos, leva-nos diretamente para a proteção em relação às ameaças que impedem sobre o meio ambiente. Se repararem bem, quando deparamos com a pandemia, com esta pandemia, com a Covid-19, nós só estamos perante uma pequena amostra daquilo que podem ser as grandes ameaças, designadamente, da destruição do meio ambiente. Reparam que, de um dia para o outro, um vírus, um vírus que estava no meio animal, que se transmitiu à humanidade. Esse vírus perturbou completamente a realidade. Nós nunca tivemos uma situação, nos tempos modernos, global, global, porque o que é facto é que, de Irmão, nós tivemos epidemias ao longo dos séculos, e muitas, e bem próximas, mas nunca tivemos uma situação como esta. uma pandemia, ou seja, uma epidemia ao nível global. E é essa epidemia ao nível global. PAD é tudo, no grego, não é por isso a noção de pandemia, é uma noção que, justamente, envolve toda a sociedade, envolve todo o planeta. Ora, reparam que, hoje, a noção de património, a noção de memória, a proteção relativamente à sociedade em que vivemos, a salvaguarda das relações intersubjetivas, das relações humanas, tudo isso são elementos absolutamente fundamentais para podermos compreender a força, a força desta noção de património cultural. podermos dialogar, podermos viajar. Reparam que, desde que a pandemia se declarou, esse movimento, que é algo cotidiano, é algo natural, irmos ao encontro dos outros, viajar pelo mundo, ir ao encontro dos outros, das diversas civilizações, tudo isso foi posto em causa. Tudo isso foi posto em causa. Mas, sendo posto em causa, nós temos que reencontrar razões, em primeiro lugar, para nos protegermos das ameaças. Nos protegermos, uma vez que, ao falarmos da pandemia, nós estamos a falar de uma doença extraordinariamente letal, uma doença que mata, uma doença que cria medo, uma doença que obriga, afinal, a afastarmos uns dos outros. Pois bem, tudo o contrário daquilo que temos que preservar relativamente ao presente e ao futuro. E é por isso que falar da educação, falar do património, e da educação. Falar da compreensão exata de que temos que regressar à escola presencialmente, temos que nos proteger na escola relativamente às diversas ameaças. Não é só a pandemia. Não é só a pandemia. as ameaças têm a ver cada vez mais com a própria natureza. Têm a ver cada vez mais com a nossa relação com os meios de subsistência. é fundamental percebermos que temos hoje sete mil milhões de habitantes. A Terra tem sete mil milhões de habitantes. Em breve teremos dez mil milhões. Ora, esse número é um número que obriga a prevenirmos, obriga a que não destruamos o meio ambiente. Obriga a que não desperdicemos os recursos fundamentais de que dispomos. Estão a ver, pois, que a questão do património como a questão da cultura não é uma cereja no cimo de um bolo. Não é. ao falar de cultura, ao falar de património cultural, nós não estamos a falar de um último capítulo num conjunto de medidas relativamente ao futuro. Não. Nós estamos a falar de elementos extremamente importantes, transversais a toda a vida da sociedade. São transversais e influentes em toda a vida da sociedade. Quando há pouco enumerei as pedras mortas, as pedras vivas, a natureza, a paisagem, o mundo digital, a criação artística e naturalmente toda a capacidade criadora, a capacidade inovadora da sociedade, eu falei-vos de elementos que têm que ser levados muito a sério e postos ao serviço de todos. O medo do outro significa algo que vai empobrecer da sociedade que vivemos. Nós precisamos uns dos outros. E por isso é que regressamos àquela preocupação fundamental que no grupo que eu coordenei no Conselho da Europa e que deu origem à Convenção de Faro, assinada em Faro, era uma pergunta, uma pergunta dramática que nos era posta. Como vamos garantir que o património seja um fator não de divisão, não de fragmentação, não de combate, não de luta, mas de paz e de entendimento. Infelizmente, a noção de identidade é uma noção para muitos é uma noção fechada. Cada vez mais nós regressamos aos nacionalismos egoístas. Digo-me, não, mas as diferentes sociedades, as diferentes culturas têm que ser respeitadas, têm que ser garantidas. É verdade, mas eu diria que as culturas que se fecham sobre si são culturas que borrem, são culturas que se suicidam. Porquê? Vejamos a nossa cultura, a cultura portuguesa. A cultura portuguesa é uma cultura extraordinariamente rica. Ela nasceu aqui no ocidente da Península Ibérica. Ela tem a ver com esta extraordinária frente marítima e este extraordinário continente em miniatura que foi caracterizado pelo grande geógrafo Orlando Ribeiro. Mas esta cultura baseada na diversidade foi sempre mais rica quando se abriu e pôde receber a influência e as influências dos outros. Fomos ao pelo mundo. e esta presença no mundo leva-nos à importância da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua de várias culturas e é uma cultura de várias línguas. Parece estranho. Parece estranho dizer-se isto. Estamos no cerro da questão do património. não há património que não seja algo resultante do diálogo entre vários contributos, entre várias influências. Língua de várias culturas. portuguesa. De facto, se repararem bem, língua dos diferentes continentes, língua portuguesa em África, o português na América do Sul, o português na Ásia. é preciso é preciso recordar que no oceano índico o português foi durante quase dois séculos a língua franca dos mercadores e dos missionários. por isso é um sinal muito importante de uma língua que só se tornou importante e significativa, é a terceira língua europeia mais falada no mundo. é a primeira língua do hemisfério sul, graças naturalmente ao Brasil, como é evidente. É a quinta língua mais falada no conjunto das diferentes línguas e idiomas, considerando o bandarim como a língua mais falada, considerando o idi, as línguas mais faladas no subcontinente indiano, considerando o inglês, o espanhol e o português. Aqui estão as cinco línguas mais faladas. Reparem que no final do século XXI nós teremos mais de quatrocentos milhões de falantes da língua portuguesa e teremos mais de mil milhões das duas línguas ibéricas. As duas línguas ibéricas irão ser faladas no final do século por mais de mil milhões de pessoas. O Atlântico Sul será o reu da língua portuguesa, uma vez que vão ser do lado e do outro as línguas de base da nossa língua, compasso da nossa língua, línguas do português que vão ser faladas sobretudo no Brasil e em Angola. Angola vai ser, aliás, na zona do Ambo até Beringuela, a zona do mundo onde no final do século mais rapidamente se vai desenvolver e crescer o número de falantes da língua portuguesa. Diz-se-os pois, língua de várias culturas. Quando o português é falado por alguém na América do Sul, nesse todo continente extraordinário que é o Brasil, quando alguém em Cabo Verde, em São Tomé, em Guilherme e Sal, em Gol, em Sambique ou em Timor-Leste, alguém fala a língua portuguesa, falam da sua própria cultura. Cultura diversa, cultura que se enriquece no diálogo com as outras culturas. Depois, temos cultura de várias línguas. Porquê cultura de várias línguas? Porque o português, a língua portuguesa, por si mesma, gera novas línguas. Veja-se, os crioulos. em Cabo Verde, o crioulos de São Vicente, o crioulos de Santiago, o crioulos da Boa Vista, o crioulos do Sal. Ora, isto significa, naturalmente, que são línguas geradas pelo próprio português. e estas línguas são culturalmente extremamente ricas. Eu recordo que no romance, o grande romance, Chiquinho, que é um romance fundamental da cultura cabo-verdiana, da cabo-verdianidade, de Baltasar Lopes da Silva. No Chiquinho, a certa altura, fala-se dessa fantástica e mágica palavra que é a palavra morabeza. Morabeza. Esta palavra, morabeza, o escritor, o autor, Baltasar Lopes da Silva, sente-se na necessidade de abrir uma nota e dizer morabeza quer dizer amorabilidade. Eu acho graça porque morabeza traduzida como amorabilidade talvez não seja compreendida plenamente. Baltasar Lopes da Silva fala aí amorabilidade para dizer que é resultante do amor, resultante do coração, resultante dos afetos. Eu diria que nesta língua de várias culturas e cultura de várias línguas é fundamental percebermos que a saudade ouvimos Cesária e Évora cantar saudade e morabeza este afeto, estes afetos são dois elementos cruciais para caracterizar a diversidade esta diversidade de culturas. Vou terminar dizendo uma vez que as palavras são como as cerejas e procurei no fundo explicar-vos em que medida é que o património cultural apenas pode ser compreendido, apenas pode ser vivido, a partir do diálogo e da diversidade, a partir do esforço grande que permita assegurar a paz e a cultura de paz, recordarmos que poderemos voltar a reencontrar-nos no curso que está previsto Boas Razões para Portugal de 7 a 28 de outubro às quartas-feiras, às 18h30, em que poderemos desenvolver com exemplos práticos cada um destes elementos, cada um destes fatores para compreendermos afinal a grande riqueza, a riqueza extraordinária do património, património cultural que permita no fundo sermos mais humanos, sermos mais pessoas dependentes umas das outras capazes de dialogar e de nos enriquecermos graças a esse contacto, graças a essa intercâmbio. Ficamos então hoje por aí. tchau. 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 Tchau.